Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Filipe Luna e seguinte, velho, em meio a tanto vendaval, tô trazendo dois reforços aqui pra essa reta final do esporte, tá? Até subi uns balões aqui, que eu não sei como foi do iPhone aqui, mas tô trazendo dois reforços aqui que tem história, viu, papai? Tem bagagem em Pernambuco, um metia lá em Saudade Recife, o outro cantava o hino de Pernambuco, esses dois têm história, então, vocês já viram na capa, deixa eu chamar pra cá, Francisco Riccieli, que eu fiquei sabendo que o nome dele é Francisco hoje, e o André Filipe, meu querido, boa tarde, gente! Francisco é feio pra peste, hein, puta merda! Porque ele é chato pra caralho, bicho ranzino! Qual é, velho? Ele é chato mesmo, ele é chato mesmo! Chato pra caralho, mano, mais um que eu joguei a ele! Cara, você não pode falar isso não, você jogou com o Ender, velho! Não, você é pior, pô, o Ender é de boa! O Ender, velho, tá louco, ele cara foi o pior que eu já joguei até hoje, tá maluco! Que isso, cara, ele era muito chato! Imagina a gente ir de velho, imagina ele em casa! Ele já tá velho no corpo de jogo, né? Eu parro o dia inteiro, sai cedo, só vão no final do dia, se eu ficar em casa, eu enlouqueço o Fabiano, velho! Chato pra caralho, bicho ranzino! Porra! E o Enzo, eu falei pra ele, eu falei, irmão, deixa eu falar uma parada, você quer jogar? Quer? Então tá bom, você vai acordar e vai lá, vai jogar, irmão! Não vem esperar eu acordar você não, que você vai perder o horário do seu treino! Se você não acordar é porque você não quer, irmão! Isso é errado! Já foi chato pro menino, pô! Eu vou ficar acordando ele pra ele fazer um negócio que ele quer! Uma porra! Mas o Enzo vai ser bom de bola, o Enzo vai ser bom de bola! A gente era na pé duro, depois melhorou, mas... Cadê ele, cadê ele? Traz ele aí! Tá aí? Diz ele que ele é melhor que eu! Você é melhor que eu! É? Quem fez mais gols? Quem fez mais gols? Tu ou teu pai aí? Não sei! Não sabe não? Eu já fiz mais gols! Quem joga mais? Teu pai ou o tio André aí? Qual dos dois joga mais aí? Eu, né? Meu pai? Não, André... Antes ele deu uma brecada aí! Você sabe que a história do Richelli, ela começa depois que eu, o dia que chegou no esporte! Ah, não! A gente não ia jogar pra frente, a gente só jogava pro lado e pra trás! Você via essa tese, eu não sei que tese é essa, quem foi que inventou isso? Quem sabe disso? A gente jogou, a gente só jogava do lado e pra trás! Mas a gente... Richelli, quando você pegar a bola, olha pra frente, toca pra mim e pro Diego! A bola bate na canela de um, sobrava pro outro e o outro fazia gol! Eu nunca vi isso, hein? Tem um gol contra a ponte, que é você que faz contra a ponte, assim? Que a bola bate na canela do Diego! Aí a gente começou a contar essa história, que a gente tentou jogar pra frente, aí ele fazia sacanagem, ele jogava a bola na sacanela, jogava por cima! E entrava do mesmo jeito, né? Tinha raiva, ele jogava na canela, aí eu falei, pô, para com isso, cara! Não precisa tá morrendo, não! Não, isso é bom mesmo, mas vocês são bons de bola, eu sou ruim, velho! Fazendo o quê, velho? Ele, Ronaldo, Neto Moura, todos esses aí! Não, Netinho é bom de bola, Netinho, não pode falar dele não, o que é isso? E o Ronaldo, e o Ronaldo, e o Ronaldo? O Ronaldo é bom de bola também! É outro, outro que fez escola, aprendeu a bater pênalti também, se bem ele! Se ele tem, você vai mostrar seus vídeos pra ele, não é possível não, porque eu nunca vi aquele neguinho bater pênalti daquele jeito, agora ele quer... Se bem ele bater pênalti também, ele melhorou, ele tá melhor do que eu, né? Mas eu tenho só os caminhos pra ele, olha pro goleiro antes! Não, aquela batida sua não tem como melhorar, melhor que melhorar! Pênalti de Ronaldo é ataque cardíaco, o cara passa 15 segundos ali pra chegar na bola, e o bicho bate bem, velho, o Legão bate bem na bola, bate bem na bola! Pior é do Sabino, o Sabino é mais agoniante ainda! É, tem uma montagem aqui com a página feita do Sabino, aqui com 15 segundos, pô, ele vai, bem devagarzinho, aí volta, vai, 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 pô, e faz o gol lá! Com paciência! Bota fé, velho! Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui, velho, pra gente começar, porque o papo já começou cornetando aí, já, cornetando o Richelli, cornetando o André, mas deixa eu falar, como foi essa chegada de vocês no esporte? Porque eu lembro, a de Richelli eu lembro bem, que nem habilitação ele tinha, aí lá foi o Globo Esporte, com a Sassá, acho que foi pegar ele pra ensinar ele, na habilitação, como foi a chegada de vocês aí? Vai, Richelli, mais velho, pode começar, pô! Mais velho que é mais velho é você, ué, tá louco? Eu sou mais novo, hein, cara, bebezinho! Não, mas você tem mais história no esporte, pode ir, é mais antigo! Primeiro mais velho! Primeiro mais velho! Ah, então tem que ser o André, muito mais velho que nós! A chegada foi em meados de 2011, cara, o Hélio, que era o treinador ali da época, né, a gente tinha trabalhado com ele no Goiás, e ele pediu minha contratação pra disputa da Série B, Série B bem, bem braba! Daí cheguei e, cara, no início é aquela coisa, futuro é outro, tudo é diferente, né, até se acostumar, se adaptar ali, então, a outra cidade é bem difícil, ainda mais quando você vai... Foi muito novo, né, 20 anos, fui sozinho, então é mais difícil ainda, mas, graças a Deus, as coisas começaram a correr bem e a gente conseguiu um acesso muito importante pra aquela equipe que tinha acabado de perder um campeonato, um ex-campeonato, na verdade, né? É! O clube luta tanto pra conquistar esse campeonato e aí não consegue, mas, então, a gente conseguiu, no segundo turno, fazer um bom campeonato e conseguir o acesso da Série B, né? Com aquele sofrimento, que é gostinho, né, que o esporte gostava. É normal, né? Tipo esse ano, né? Tipo esse ano, né? Tá tudo tranquilo, não, vamos dar uma complicadinha, tá muito bom pra ser verdade. Pô, e o André, porque eu lembro que o André, quando falaram na época assim, pô, o André vai jogar no esporte, eu falei, mentira, pô, não vai jogar no esporte, duvida mesmo, porque naquela época eu não vi. Até tu achou que era mentira? Pois é, cara, ali, eu tive uma proposta do Curitiba e a do esporte, né? Eu tava na época no Atlético e eu tava sem jogar, e aí meu empresário falou, ah, vamos pro esporte, falei, cara, não dá, pô, Nordeste, o que eu vou fazer lá? Aí o empresário, não, acredita em mim, confia, o time é bom, vai pra lá que depois aí as coisas vão abrir pra você. E aí eu acreditei nele, eu tava como empresário já há 10, 11 anos, então a gente tinha confiança no outro. E aí acreditei nele, eu cheguei no esporte, fui abraçado, né, pelo Magrão, o Wendel, o Seu Duval, o Diego, o Richel era mais ranzinhos aí, mas abraçou também. E aí aquele time deu liga, cara, tanto que a gente é amigo até hoje, a gente tem grupo daquele time de 2015, então, depois eu não consegui mais sair de Recife, né? Pô, que é isso. É aquela história, bicho, que assim, você veio pro esporte, aí depois você saiu, aí do nada tu saiu saudade de Recife. Quando tu me deu aquela frasezinha ali, era porque tu já tinha alguma coisa encaminhada, ou tu queria dar um flertezinho assim, pô, vou ver se rola aqui o retorno? Não, cara, ali foi, eu tava em Portugal, foi no ano novo, e aí eu tava sozinho, cara, ano novo, eu passei o ano novo em Portugal sozinho, eu tava com saudade do Brasil mesmo. Aí outro jogo, eu vi um saudade de Recife, acabou que virou aquela confusão toda, né? E aí logo o seguinte, o antigo diretor, na época, me ligou, eu falei, ah, vamos voltar. Mas a ideia era voltar pro Brasil, é claro que o esporte era a prioridade, né? Aí eu fui e botei um, uma, uma, uma caizinha ali só pra ver se ia colar e colou. Colou mesmo, velho. Isso foi, foram duas passagens pesadas, assim. Eu tava até vendo, porque, não sei se vocês sabem, eu acho que o André sabe, eu acho que o Richelio não sabe, que nessa década, o André é o segundo maior artilheiro da história do esporte na década, e o Richelio é o oitavo, pô. Então, assim, foram boas, mas pra quem fala que o Richelio não faz gol, olha, só perdeu pra Wagner Love agora, que ele era o segundo. Tô falando que depois que a gente chegou, ele virou jogador, cara, ele não aceita isso. Parabéns. É, a gente pegou ele cru, a gente ensinou tudo pra ele, ele virou jogador, virou capitão, virou tudo, pô. É, rapaz, tá vendo tu, Richelio? Não, não sei se eu enjoar demais, é o Fabiano, não tem base, eu sou chato. Tô vendo? Vai ficando velho, vai ficando chato. Agora, Richelio, se eu te perguntar uma parada, porque assim, tu viveu os dois lados, porque pra mim, eu vi dois grandes times no esporte, o de 2000 e o de vocês ali, acho que foi o quê? 2014, 2015, né? 2015, né? Qual foi a diferença, o que que mudou no esporte de 2015 pra trás e 2015 pra frente? Porque assim, aquele time de 2015, tem uma galera que fala que foi o maior time do esporte, e até uma época dessa, antes do Fortaleza, na era de Pontos Corridos, era o time que teve o melhor resultado no Nordeste, né? Então, tu viu, o que foi a diferença daquele time ali, Richelio? Cara, eu te falo, na verdade, foi questão de gestão, de organização do clube, porque eu cheguei em 2011, mas os caras já falavam muito bem da administração que tava do ano anterior, que era do Gustavo. Aí, foi só organizando, porque eu acho, na verdade, o Gustavo antes ele era vice, depois ele virou presidente, aí trocou. Então, cara, foram, sei lá, uns quatro anos pra montar uma boa equipe, foram montando uma base, pra chegar em 2014, a gente foi a primeira vez chegar do Diego e do Ibsen, e 2015, que aí a gente montou um baita time mesmo, com o André, Elbe, Michael Leite, Marloni, foi aí que... Então, tipo, nos anos anteriores, foram montando-se uma base, foi se organizando o clube pra poder chegar num momento de fazer grandes contratações, que foi o que aconteceu no ano de 2015. Então, eu acho que foi mais essa questão de se organizar o clube. Daí, nos anos seguintes, você vê como é que tá virando. Aí virou 16, brigando no Caí, 17, aí virou toda aquela bagunça, entendeu? Eu acho que é mais questão de planejamento, de estruturação, de organização. Se a gente vê hoje a questão do Fortaleza, os caras ficaram oito anos na série entre Série C e Série B, e, cara, uma briga terrível, só que os caras foram se organizando, se estruturando. Verdade. Eu acho que é exatamente isso. Às vezes, o clube meio que parou no tempo, não acompanhou a evolução que tá tendo, ou se acompanhou, não sei, o que aconteceu nas direções, no pessoal que comanda o clube em si, né? Então, eu acho que é isso, cara. Quando você tem uma boa gestão, cara, eu acho que tudo que o Gustavo fez durante... Com toda a gestão dele de vice, depois de presidente, sempre fazendo parte do conselho ali durante quatro, cinco, seis anos, você consegue estragar tudo em um ano, velho. Um ano que você rebaixa o time, cara, você regride muito, volta muito lá atrás, e você briga de novo pra subir, aí você acaba não subindo. Aí, quando a festa vai olhar, você tá três, quatro anos na Série B. Cara, é desvalorização do clube, da marca do clube, desvalorização de tudo. Aí, você não consegue fazer grandes contratações, você até consegue fazer, mas é... Atraso. De cara mais velho, você não vai conseguir o André. Tinha 27, 28 anos, aquela época... Isso, tinha 24 anos, cara, tava um garoto... Irmão, imagina o André, tava com 24 anos, o André tava com... Vamos ser sinceros, o Diego, o Diego tinha 30 anos, velho. É. O Diego tinha 30 anos há 10 anos atrás, bizarro isso. Cara, pode. Como é que pode, cara? O Diego, eu era pequenininho, já vi ele jogar bola, mas... Isso aí, acho que o Richelli tem razão, cara. É... A organização que me fez ir pro esporte, que me atraiu, né? Eu acho que hoje, não só o esporte, mas todos os times que estão organizados, estão brigando lá em cima, né? Você vê que até o próprio Botafogo, que era um time que tinha dificuldade, se organizou em menos de um ano, ou em um ano, tá brigando pra ser campeão. Então, tu viu o Palmeiras aí, os frutos, o Flamengo. Então, acho que hoje em dia, o futebol brasileiro tem que entender que a gestão é o principal que tem que se fazer, né? As pessoas ainda tão levando o clube de futebol como um clube, mas hoje em dia não é mais clube, né? É empresa, né? Exato. Quem não entendeu isso, tá ficando pra trás. E tá perdendo jogadores, não tem como. Hoje em dia, o jogador, ele quer a tranquilidade, né? Ele quer uma estrutura pra poder desempenhar bem. Senão, você não consegue desempenhar bem. Já tá difícil, assim... Já é difícil pros times do Nordeste brigar com os outros times. Imagina desorganizado, né? Então, é... Isso já sai atrás. Isso aí sai mais quatro passos atrás. Então, a gente tem que falar, assim, do Fortaleza, que é uma grande gestão. Torcer pra ser campeão, porque... Levaria essa coisa pro Nordeste, né? Essa coisa que é tão impossível um time do Nordeste ser campeão internacional. Uma pena. Mas tem que se dar valor a isso. Tem que torcer pro Bahia não cair, sim. Porque senão você perde um time a mais do Nordeste. Tem que os times ficarem aí. Então, eu torço pra isso, cara. Eu acho que uma hora as pessoas vão começar a entender que... Isso aí tem que se organizar, né? Eu acho que é uma dificuldade no esporte, mas o esporte tem uma outra dificuldade, que é a política, né? É. Política que, às vezes, o torcedor é influenciado sem saber e acaba... Entrando em seu baú aí, né? Eu acompanho, assim, de longe, hoje em dia, a vez. Mas eu acho que, por exemplo, nesse momento aí, o torcedor tá... Tem que apoiar e esquecer um pouco essa política aí. Porque eu vejo que tá tentando entrar um pouco da questão política no clube. E você acaba perdendo o acesso por questão política, né? Não vai dar. Bora. Vocês estão acompanhando, né? Assim, vocês... Pô, acho que a identificação que vocês têm... Eu vou dar no meu chutômetro. Eu acho que no coração do André aí é o Santos e o esporte. Talvez tenha um pingo de Vasco ali também, que foi bem pra caramba. Não tem não. Vasco é meu pai, cara. Mas eu gosto, eu gosto do Vasco. Mas não, eu gosto de acompanhar o esporte. Tô sempre torcendo, ainda mais que o Diego voltou pra lá. Sempre que pode, eu assisto assim. Eu não fico assistindo muito o jogo de futebol, não. Mas quando dá, eu assisto o jogo de esporte. Richelio eu sei que assisto. Richelio eu sei que assisto. Ah, vamos não assistir. Meu moleque quer ver tudo aí. Feio da noite, ele falou, papai, dá pra ver o jogo. Eu falei, cara, vamos tentar ver o primeiro tempo aqui. Que é o Flamengo e o Palmeiras. Aí, cara, eu falei, bom, amanhã você tem que guardar seis horas, você vai pra escola, velho. Aí, não. Eu falei, ah, bom, acabou o primeiro tempo, vamos dormir. Tem que ir pra dormir, senão não dá. Mas a questão que o André falou sobre os clubes do INC e do Nordeste, porque eu falo o seguinte, ele falou da direção, dessa briga política e tal. Cara, no final das contas, se o clube ficar mais um ano na Série B, é ruim pra todo mundo. É ruim pra direção, é ruim pra torcida, é ruim pra... É ruim pra todo mundo. É verdade. É a mesma coisa que eu falo aqui em Goiânia. Tipo, o Goiás tá hoje na Série A. Mas, cara, tá brigando pra não cair. Aí, o Atlético tá brigando pra subir. Cara, imagina, ano que vem. Pô, se é no Goiás, é Palmeiras, é Corinthians, é São Paulo. Então, é só jogo bom pra você ir nas serrinhas. É verdade. Nada contra... Não é que você vai falar mal dos times da Série B, mas, cara, é diferente. Não adianta, entendeu? O público é outro. É a mesma coisa que é o Recife, cara. Então, os caras têm que entender que agora faltam quatro, cinco jogos pra acabar o campeonato. Três jogos pra acabar o campeonato. Cara, não tem mais briga. Agora é um clube só, só um time só. A gente tem que brigar pro time subir. Dá o melhor pro clube subir. Não adianta ficar com briguinha de um lado e de outro. Porque, no final das contas, vai ser ruim só pra quem tosse pro clube. Pois é. Eu falo aqui, assim, pra galera o seguinte. Meu irmão, quer cobrar? Deixa acabar o campeonato. Porque faltam três jogos, meu irmão. Dá essa moral, sabe? E depois, se der tudo ruim, aí tu cobra. Mas se já tem uma chancezinha ali de conseguir, vai na moral. Porque, assim, vocês podem falar... Pô, vocês jogaram na ilha. A ilha, quando se conecta com o time, é outra coisa, né, André? É, gente. É uma outra pegada, né? É, rapaz. Deixa eu te falar. Eu falo sempre pro pessoal. Eu tosse do esporte quando... E todo mundo sabe, né? Quando grita aquele casar-casar ali, é diferente. Mas, rapaz, aquela parte atrás do banco ali é complicada. Mas como eles querem, pegando o pé... É a social, né? É, aquela social ali é foca. Para com isso. A cidade inteira te vaiando, rapaz. Aquela lateral ali inteira te vaiando. Bicho, eu tava naquele jogo, velho. Que ele tava no Grêmio. Eu tava atrás do banco do Grêmio. Na época, eu não trabalhava ainda como jornalista. E eu levo pra cara dele. Quando ele foi substituído, o André, de cabeça baixa. O que é que tu pensava naquele momento ali? Porque eu disse mesmo que fosse eu tava putaço, velho. Não, que nada. Eu nem tava puto, não, cara. Ali eu já sei como funciona, né? Aquela parte ali. Rapaz, eu já vi aquela parte ali fazer com o Mansu lateral esquerdo. Foi absurdo, né? Depois daquilo ali, os caras quase não deixaram ele entrar no campo, né, cara? Acho que fizeram com... Você tava num ano que o Wesley tava aí também? Não tava, não? Também. Fizeram com o Wesley num jogo. Acho que é contra o Santos. Cara, foi um absurdo. Cara, ali, cara. Ali, e o pior é que você entra e fica de frente pra eles ali na hora do hino, né? É. Todo jogo, meu irmão. Tinha um cara que ele ficava bem de frente pra mim ali. Que antes do jogo ele já gritava. André, vai fazer gol hoje, né? Rapaz, se eu ver esse cara na rua eu reconheço, pô. É, velho, é pesado. Eu sei que é uma das coisas que a gente fala muito aqui. Mas quando se conecta é outra coisa, né, velho? Quando se conecta com o time ali... É pesado. É uma força muito grande, né, cara? Aí do retiro... Os times que vão, assim... Eu já fui lá contra o esporte lá. Já vai sabendo que vai ser difícil, né, cara? Por tudo o contexto ali, né? O estádio, a torcida. Por tudo. Porque o esporte é muito forte ali, né? Tanto que quando a gente tava aí, a gente pedia pra jogar na ilha. A gente não queria jogar na arena, não. A gente falava, pô... Ninguém queria jogar na ilha. Porque aqui os caras já vêm com medo, cara. Na arena é igual jogar em São Paulo, no Rio. Estádio é igual. É misto, né, velho? Na arena é misto, né, velho? É, aqui na ilha é diferente. Vesteário pequenininho, raiz. A tênis em primeiro que é um azeio pra gente. Vai desce no vestiário pra passar a chuteira e sopa tudo. Tudo molhado. Pô, perdeu uma ilha ali que quando chovia... Aí o riqueiro pegou também. Quando chovia ali, tu não conseguia passar no túnel, pô. Era cheio d'água. É louco demais. Ó, deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Diego Souza voltou agora pro esporte, né? Tá ajudando o esporte nessa reta final aí. Quando tava aquele murmurinho? Já que vocês têm um grupo de zap, né? Daquela galera. Quando tava aquele murmurinho? Vai, não vai? Sai alguma coisa no grupo assim? E aí, galera? Vou, não vou? Vai, não. Vocês trocaram essa ideia com ele aí antes dessa contratação? Não, a gente só brincou, né? Ah, vai voltar de novo. Ladrão, vai lá, né? Mas eles já sabiam. Quando começa esse murmurinho aí, o Diego, cara. Eu acho que o Richelli gosta, eu gosto. Mas o Diego, o que ele gosta do esporte, é absurdo. E esse infeliz. É. Mas ele é absurdo. Ele é da família do Richelli. É padrinho do teu filho, né, Richelli? Eu sou do Noah. Né? E aí, tu mandasse um zapzinho pro pessoal? Aquele olhinho, não? Aquele olhinho de... E aí, Paulo? Vai, vai. Eu falei com ele um pouco antes dele ir pra Orlando, né? Na verdade. Daí, ele meio que comentou comigo, assim, por cima ali, né? Que eu tinha... Estava esperando alguma se resolver uma situação do Grêmio, mas se não acontecesse, ele tinha uma proposta do esporte, né? Eu falei, pô, você tá louco. Poder encerrar a carreira num clube que você foi feliz. Da forma que você foi, cara, eu acho que só no Vasco, assim, que ele teve uma passagem tão boa e tão marcante, igual a que ele tem, a identificação que ele tem pelo clube. Então, cara, fazer o que esse cara, o que esse maluco já fez na ilha, em vários jogos. Cara, tem um jogo... Acho que o André tava nesse jogo, que ele... Acho que não. 2016, que ele faz um gol contra o Fluminense. que ele arrasta do meio campo. Eu não sei como é que ele conseguiu correr aquilo tudo. Ah, que ele deu uma solinha ali, né? Segurou a bola e levou. Do meio campo, passando, eu falei, cara, que loucura, mano. Esse cara, gol de bike, gol de voleio. Tu, quanto é jeito, ele pegou. Cara, eu acho que é difícil pegar um cara nos últimos anos que teve uma passagem tão marcante, assim, pelo clube. Eu peguei, olha, olha, eu peguei o Marco Aurélio em 2013, e o Marco Aurélio fez 30 e tantos gols no Lula. É, boa temporada. Pô, pra caramba, mas, tipo, mano, não chega nem próximo do que o Diego. O Diego, ele chegou na seleção, né? Isso daí já diz tudo, né? Jogando aqui, né, velho? Em Recife, né? Mas também, vocês dois eram muito especulados, assim. Eu lembro que você e o Richer era sempre falado. Pô, Richer teve uma época que até falaram que mandaram, acho que foi o auxiliar técnico observar vocês no jogo. Mas vocês também eram especulados na seleção, né? Acabaram rolando. É, acho que foi o Richer, acho que era o Richer que quase foi no período aí, né? Na época que ele tava lá. Acho que a gente ouviu muito falar do Richer que ele ia ser convocado. Pô, foi um pecado, velho, assim. Não ver você, Richer e até o Magrão, pelo que fez também na carreira. Os grandes pecados aí de não ver nada. Pelo menos aquele super clássico de jogador brasileiro da luta. Eu esperava pelo menos uma parada daquela ali pra ver vocês, mas foi bom. Foi bom aquela época de vocês. E eu queria perguntar uma parada pros dois aí. Tem alguma coisa que ficou faltando na passagem de vocês? Pô, isso aqui eu queria ter feito no esporte, isso aqui eu acho que dava pra ter feito, eu queria fazer. Tem alguma coisa que ficou faltando pra vocês aí? Cara, pra mim, assim, eu acho que por tudo que a gente meio que viveu ali, lógico que eu tinha conquistado no preparado, mas eu acho que o título da Copa do Nordeste 2017, tem algum, sabe, que dá aquela mágoazinha, aquela dor. No Bahia? Não, é. Eu acho que a gente merecia ter ganho aquele título ali. Por tudo que a gente fez ali naquele ano, a forma que a gente fez pra chegar até a final, eu acho que se a gente tivesse coroado com o título, tinha sido uma coisa de louca. É, eu acho que na nossa cabeça, assim, eu acho que ficou um... Dá pra ter feito mais, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque o futebol, ele marca muito quando você ganha títulos, né? Então... Verdade. Às vezes você tá ali no calor, na emoção do jogo, você não percebe tanto, né? Mas é um detalhezinho que fica marcado. E aquele jogo... Na ilha, eu acho que dá pra gente ter ganho aquele jogo, a gente acabou não conseguindo fazer o resultado. E aí lá em Salvador, a gente... Acho que perdeu de 1x0 no gol, que a gente tomou. Então fica aquele... Pô, se pudesse voltar, eu acho que a gente teria feito um pouquinho mais cada um, né? Pra levantar aquela taça, né, bicho? Bom, aquele... Esse campeonato foi aquele que tu foi julgou contra o Santa Cruz? Aquela chapada que tu deu contra o Santa Cruz? Foi em 2017? Foi. Richelio jogou maluco. Foi, Richelio quase que derrubou o vestiário dos caras. Os caras botaram uma faixinha agradecendo, se dizendo boas-vindas. Ele fez muito obrigado. Aquilo lá em Pirangá, de safadeira, certeza. Mano, quando a gente chegou, eu nunca vi isso. Como que um clube, o seu rival, tá chegando no estádio, você tá solicitando ele. Ah, bem-vindo ao meu estádio. Mano, a forma que tava era de deboche. Eles estavam te dando hora. A gente tem que ganhar o primeiro jogo, tá aí maneiro, irmão. No final do jogo, você vai chamar o Pitbull lá pra vir pra resenha. Pô, aquele jogo foi muito massa. E eu lembro que... É porque tem muita coisa que eu lembro, que eu tava em arquibancada, daquele gol do André, eu tava atrás da barra também. Eu lembro que quando ele bateu na bola, a bola tava no meio do queimido, ele já tava saindo já, pô. A bola nem entrou, tá ligado? Na minha cabeça, eu vi tudo em câmera lenta. Quando ele bateu, ele já saiu. E foi uma bola difícil, tá ligado? Muito confiança, né, André? Cara, e tem uma história legal nesse jogo aí, porque... Eu tava, acho que, uns cinco jogos, sem fazer gol, seis, alguma coisa nesse sentido. E na época, tinha o Juninho atacante, ele tava entrando, fazendo gol direto, né? E aí, já tava aquela coisa de enquete, quem deve ser titular, Juninho, o André. E eu tava quase... Meio que eu saía, Juninho fazia gol. E aí, pra esse jogo, antes do jogo, o Ney Franco me chama na sala dele, antes da preeleição, ele me chamou. Falou, ó, hoje, independente do que acontecesse, você vai jogar o jogo todo. Eu não quero saber. Eu não vou te tirar, você pode fazer o que você quiser no jogo, eu não vou te tirar, você vai jogar o jogo inteiro. Hoje você não sai. Pô, isso aí, pra mim, foi muito marcante, porque me deu muita confiança, né? E aí, no comecinho do jogo, eu já dou um chute de esquerda, assim, a bola passa na trave, passa perto, e o pessoal já me olha, meio assim, tipo, caralho, hoje tá legal, né? Tinha confiança ali. Então, foi um jogo que me marcou muito, porque eu tava muito confiante nesse dia, tanto que quando a bola chega, na batida, eu já sei que é boa, eu já chuto, e saio comemorar, né? Eu lembro, foi, lembro, lembro perfeito na minha cabeça, algumas coisas que eu lembro. A outra parada que eu lembro muito é a Richelle cantando o hino de Pernambuco, os caras falam, ah, é normal, eu disse, não, pô, é normal pra quem é pernambucano, pô, o cara quer de fora aprender o hino de Pernambuco, como foi isso aí, Richelle? Então, tu botasse o quê pra escutar na tua casa, o CD, que bicho? No final, oito anos, botando o mesmo hino, como é que você não aprende, velho? O homem é obrigado a aprender, velho. Daí, no meio pro fim, vocês já escutavam, já sabiam, e começavam a cantar, eu falei, caraca, como é que foi? A Fabiana que dava risada. Mas, tipo, cara, você começa a se identificar com o clube, com a cidade, com tudo, não tem como. Eu falo, é muito, as pessoas quando chegam, ele vai ter o primeiro clássico, vai ter o primeiro esporte Santa Cruz. Então, o cara acabou de chegar, tem dois, três meses no clube. Ele sente de uma forma, o cara que tá quatro, cinco anos ali, velho, seis anos no clube, você sente de outra forma, pra você, já vive aquilo. Pouco isso, você não pode perder. E pro cara que acabou de chegar, não, lógico que ela não quer perder, mas é um jogo normal, não é aquele jogo, aquela coisa. Diferente, velho. É legal. É, velho, era um tempo bom, inclusive, hashtag saudades aí, daquela época, né? Era uma época que a gente assistia o jogo, vai acontecer alguma coisa de bom, velho, porque era, pô, aquele time era pesado, aquele time de 2015, era embaçado, um time que, até hoje, se fala com o Pernambuco, né? Até hoje se fala, eu acho que, nos últimos anos, realmente foi o maior time que foi montado aqui no futebol pernambucano, acho que o Fortaleza também é um time muito bom, mas aquele time ali era só de cara bagagem, velho, tinha vocês, tinha Diego Souza, Marlon, o time era embaçado. Se eu perguntar uma parada pra vocês, que a gente tá chegando no final aqui, essa série B, velho, o que é que vocês estão achando? Vocês acham que o esporte, como vocês falaram, tem muita coisa política, mas tá nessa reta final, o esporte ainda depende dele, né? Ele vai jogar amanhã contra o Atlético Goianiense. O esporte sobe na visão de vocês, ou não sobe? O que é que vocês acham disso aí? Tem que subir, não tem outra opção não, acho que faltam três jogos, precisa ganhar os três, não sei a conta que se faz lá dentro, se ganhar dois e empatar um, mas o que eu vejo, o principal, o primeiro passo que tem que se dar é ganhar esse jogo que é dentro de casa, pra poder voltar pro G4, poder estar ali e jogar a responsabilidade dos adversários. Então, eu acredito que suba sim, como eu falei, agora é hora de esquecer a questão política, se tá bem com o jogador, se não tá, não adianta, você ir lá, vaiar o A, o B, só vai atrapalhar e vai levar uma carga negativa pro time, então é tentar esquecer isso daí, depois quando acabou o campeonato subir, aí fala que não quer amar o jogador, dá um jeito, mas agora tem que apoiar pra subir, porque não dá pro esporte ficar mais uma vez na Série B, né? Verdade. Não tem como... Não, meu irmão, com todo o respeito, de coração, todo o respeito do mundo, velho, eu não aguento mais comentar esporte ituano, desculpa, com todo o respeito ituano, não tenho nada contra, mas assim, eu preciso comentar um esporte corintas, um esporte vasco, não aguento mais, de verdade. E aí, Richelli, seu Francisco, sobe ou não sobe o esporte esse ano? É ruim, hein? Vocês querem mal demais, né? Ah, eu acho que o principal de tudo o André falou do jogo de amanhã, cara, primeiro, por ser um confronto direto, né? Você tá jogando em casa, então, cara, tem que ganhar esse jogo, porque vai passar, você vai passar o seu adversário na tabela, já de cara, então já é importante demais e querendo ou não, o clube vai decidir a vaga mesmo, ganhando esse jogo de amanhã, vai decidir a vaga jogando em casa, então, de três decisões, duas, você vai fazer em casa, cara, então, isso que é importante. Eu acho que o jogo tá bem encaminhado pro clube subir, os últimos jogos, lógico, não tem sido aquilo que a torcida que nós temos esperado, mas, cara, chegou na reta final, reta final, lógico, que todo mundo queria que fosse subir, com o título e tudo mais, mas, agora, o nosso título é o acesso, essa que é a verdade, o título é o acesso, subindo, não importa se vai ser em quarto, quarto e meio ali, subiu, esse aqui é importante, o importante é estar lá, porque o clube precisa estar disputando essas competições, precisa estar lá disputando um campeonato de primeiro ano ali na Série A, disputando uma Série, buscando vaga pra disputar na Sul-Americana, chegando nas fases de mata-mata de uma Copa do Brasil, cara, pro clube começar a se reerguer, a gente, é o que a gente já falou do Fortaleza, cara, nos últimos anos, os caras têm chegado em semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, brigado pra Libertadores no Brasileiro, e é isso que o clube precisa ver, o clube tem que ver que os vizinhos estão fazendo alguma coisa, aí a gente começa a olhar do lado e falar, cara, nossa grama tá um pouquinho mais sequinho, tapou um pouquinho de água aqui, dá uma regada mais pra ficar, vai ficar legal igual ao nosso vizinho, porque, cara, tem tudo, na verdade, o clube tem tudo, só depende dele se organizar, se reestruturar de novo pra poder voltar a brigar em competições que vai agradar, encher os olhos do seu torcedor, encher os olhos de atletas que estão em clubes grandes, que tem uma oportunidade de ir pra lá, o cara querer ir, o cara ficar naquela dúvida, ah, não, vou ou não vou, não, ah, o esporte tá querendo, não, vou, o cara já fala logo de cara, não tem nem dúvida, é o esporte e o Fortaleza querendo, não, vou pro esporte, tem que ser assim, antes era assim, irmão, então, fazer voltar a ser o que era antes, verdade, pô, velho, é que eu encontrei o Ronaldo no aeroporto quando eles foram jogar contra o Guarani, o esporte era guia, eu disse guia, não sei, e daí eu perguntei pra ele como é que tava o clube, ele falou que tava tudo direitinho, eu falei, mas já sei, vai subir, mas não vai subir sendo o campeão, com calma, vai subir sofrendo, o esporte adora isso, cara, não tem jeito, depois de três meses, dois meses, tá acontecendo isso, cara. Não, pô, bizarro, o esporte, o esporte é o melhor ataque do Brasil ainda, é o melhor ataque da Série B e tem a possibilidade de não conseguir o acesso, irmão, essas paradas só acontecem com o esporte, irmão, tem, mas vai subir no final da serra, vai, se Deus quiser, vocês, eu acho que vai acabar, dá uma primeira volta e vence, sobe, o esporte é isso. Ganha aqui as improváveis, que acham que não vai ganhar, e ganham as loucuras, não, é só pra matar os velhinhos do coração. Todo mundo achou que a gente ia cair e não caiu. Verdade. Alguém achou que a gente ia cair, pô? É o time mais imprevisível do mundo, o esporte realmente. Bicho, perguntar uma parada pra vocês pra gente chegar no final da nossa bate-papo aqui, porque assim, vocês ainda estão, né, vocês ainda estão em atividade, Richel, André, mas assim, mais pra frente, rolaria aquele jogo de despedida, sei lá, aquela taça areando sua zona, vocês trariam seu magrão lá do Império da Itália, um jogo de despedida rolava, né, bicho? Podia organizar uma geralzona pra fazer de todo mundo, né, já que eles não organizaram de ninguém, aí pega Durval, magrão, geral, aí já faz de uma vez só todo mundo. Pois é. E a que vem, sou doido pra ser bicampeão dessa taça aí, né? Tipo assim. Pô, bicho. Aí o Durval tem mais cinco, meu irmão. Durval é... Vocês têm contato com... Durval fala no WhatsApp, ele tem WhatsApp, ele fala, porque... Aparece de vez em quando aí, mas é muito difícil, cara. Durval é complicado, Durval não dorme com ar-condicionado. É mesmo, bicho? É mesmo, velho. E a gente botar um moleque novo pra concentrar com ele, ele vai concentrar com o Durval. E por que que ele não dormia? Ele dizia o que que ele não dormia com ar, por que que ele não dormia? Só dorme, só dorme de anela aberta com o ventilador. Nossa! O que? É. A gente botava um moleque novo pra concentrar com o Durval, pô. Vai lá. Se lascar lá. Na noite lá. No calor. Em Recife, velho. Sem ar-condicionado. Meu irmão. A ideia do Michel é boa, pô. Podia fazer um jogo aí. Rapaz, aquele time 2015, eu acho que todo mundo tá quase parando. Já parou, né? Aperta. É. Podia se fazer um jogo e eu acho que seria legal pra torcida também. e o pessoal não merece, né? Acho que o Magrão e o Durval não tem uma despedida digna do que eles fizeram pro clube. É um pecado, né? Também acho. Também acho, cara. Cara, não tem um busto do Magrão na ilha. Não tem nada assim do Magrão na ilha. Eu acho que isso por si só já é um pecado, tá ligado? Eu acho que assim, o esporte poderia valorizar mais seus ídolos ali, né, cara? Não é uma crítica, mas é o que eu acho. Por exemplo, você ter mais imagens dos jogadores que marcaram a história, o próprio Durval, o Magrão, que ganharam ali aquele time que foi campeão da Copa do Brasil, ter foto deles ali no CT, né? O jogador de chegar ali e entender a história do clube e entender os jogadores que passaram ali. Eu acho que é um detalhe que às vezes parece pequeno, mas é bacana, cara. Você chegar no clube ali e já poder ver a foto dos jogadores, dos títulos que o clube tem é uma coisa que é legal. Eu também acho, eu também acho. Tem uma... Na primeira vez que eu fui ser capitão, tem um negócio engraçado que o... Acho que foi o Oswaldo de Oliveira que foi falar que eu ia ser o capitão. Eu falei, não, não, não tá maluco, tem como ser o capitão não, o Magrão tá no jogo. Ele falou, não, você vai ser o capitão. Eu falei, você já falou com ele? Ele falou, não, eu já falei com ele. Ele falou, não, eu vou lá falar com ele. Porque, cara, eu vendo o Durval e o Magrão em campo, eu me recuso a ser capitão, não tem como, velho. É uma equidade, velho. É uma sensação ruim você ser capitão com os caras desse em campo. Com toda a história, com tudo que os caras viveram no clube, é uma parada assim. Eu fui lá falar com ele, foi você o Magrão. O cara falou que eu vou ser o capitão, tal, como é que foi? Ele falou, não, gente, tá tranquilo, ele veio falar comigo, não acho que tem problema nenhum, tal. Sabe, pode ser o que eu fui, cara, mas eu fiquei com uma sensação assim, e eu tive que ir lá falar com ele, porque eu não me senti bem da forma que foi, entendeu? Não, e assim, e você vê a grandeza do cara na atitude como essa, assim, ele podia ficar, pô, tô aqui, sei lá, 10, 15 anos, vou botar o menino aí no meu lugar. Não, ele falou, não, tá tranquilo. Então, assim, isso já mostra a grandeza dele, né, para com essa situação, que não é, é desconfortável, realmente, é desconfortável. Eu lembro que eu só consegui, eu só fiquei perto do Magrão uma vez, aí eu ia ter que fazer entrevista com ele, aí eu travei, aí o fiz, levei uma rela, uma reclamação, eu não consegui falar, assim, com o Magrão, porque é uma entidade ali dentro do esporte, como o André falou, eu acho que, de fato, deveria se valorizar mais, pô, sim, é porque vocês que estão dentro não tem a dimensão, mas, assim, você, André, Richel, vocês representaram um ano perfeito para o esporte. A gente está falando que dá tudo errado, sempre no final tem uma dificuldade, tem que ser com emoção, pô, naquele ano foi um ano, assim, só de 90% de coisa boa, sabe, então, eu acho que, de fato, tem que se valorizar mesmo aí, porque a história que vocês fizeram está aí, ninguém vai apagar, e como o André falou, o cara quando chegar, ele tem que ver, né, pô, teve uma história, ele vai trazer um jogador que jogou recentemente para a seleção, disse, meu irmão, não vai, Diego Souza não vai vir jogar, e tudo mais, então, assim, realmente foram caras que marcaram a geração, o que o Richel falou também de que, pô, velho, o cara tem que querer vir jogar aqui, hoje em dia é muito difícil, velho, se tiver um novo André, um novo Richel, e hoje, ele não quer vir jogar no esporte, tá ligado? O que eu peguei agora no Guilherme, o último bom clube que ele tinha passado era o esporte, e aí, botar entre esporte e Fortaleza, ele foi em Fortaleza, e assim, ele tinha a opção também, mas eu entendo o lado do cara também, de não querer vir, tá ligado? Aí o cara, em vez de disputar uma Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, aí ele vai ir para disputar uma Série B, que aí ele vai ter que na Série B fazer 20 gols para os negros ver ele, irmão, lá se ele fizer 10 gols, tá tranquilo, cheguei. Pois é, Pois é, olha o outro, é o menor, é o menor, irmão, arrumou um, foi na roça, que 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 foi na roça, André tem nenhum ainda, né André? Tem menina, cara, sete anos. Ah, tu tem uma menininha, não é verdade. Só mostra o corte para o tio, só mostra o corte para o tio, cadê o corte seu? Olha isso daí, cara, como é que pode, tá vendo? É porque o André, o André não posta nada, a gente não sabe de nada, tá ligado, do nada ele, bota uma foto assim, fisioterapia, do nada ele bota uma foto de um suco assim, pronto, acabou o ano de André ali, retrospectiva de André. Aí posta de bike, aí está correndo, e eu falei, ui, não é assim, num período de dois meses ele bota alguma coisa, quando a gente vê ele, feliz ano novo, acabou o ano do cara, tá ligado? Rapaz, o que bomba mesmo no meu Instagram é os melhores amigos, ali que acontece. Ah, preciso estreitar esse relacionamento, pra entrar nesse cilindro e verdinho lá, no melhor zato. Pois é, eu posto um pouco, mas é que eu gosto de, além do futebol, eu gosto de andar tênis, pedalar, eu só fico até brincando comigo nesse daí, mas eu gosto pra esquecer um pouco no futebol, senão é complicado, se não é só futebol. É verdade, curtir a vida, curtir a vida, senão tu vai ficar igual a Richel, como tu falou, chateado, chateado, você é rancinza, cara, o cara é rancinza, bicho, seguinte, quero agradecer de verdade a vocês aí, pela disponibilidade do tempo de vocês aí, eu sei que é corrido, tem seus afazeres, e parar pra mandar esse alô pra torcida do esporte aqui, quero de coração agradecer a vocês aí, abrindo as aspas aqui, colocando agora o lado fã, de que viu muito vocês na arquibancada, pra mim é uma honra estar batendo um papo com o André, com o Richel, são caras que eu sempre admirei dentro e pelo que eu via também fora de campo, a postura, então, obrigado pela moral, e eu queria terminar o seguinte, vocês mandando aí um, manda aí cada um um alô pra torcida do esporte aí, manda aí uma frase motivacional pra esse momento de incertezas que tá acontecendo aqui em Recife. O esporte externamente estarei, pois rubros negros são as cores que eu abracei. Tá bom demais? Aí tá certo. Não, rapaziada, mandar um abraço pro rapaziada, falar que a gente tá aqui, tá de longe, mas mesmo de longe a gente continua acompanhando, na torcida pelo clube, pela melhora do clube, pela organização do clube, e pelo acesso, né, a gente tem alguns amigos no clube ali, Diego, Ronaldo, vários dos caras que tem ali, o Chico, os meninos da base também, que eu conheci alguns. Então, cara, a gente sempre fica na torcida pelos nossos amigos. Além de ter um carinho enorme pelo clube, a gente tem um carinho a mais, porque a gente tem alguns amigos que estão ali nessa disputa. Então, a felicidade dos nossos amigos é a nossa felicidade. Então, que o clube consiga esse acesso pra voltar de volta da Série A. Valeu. O cara é capitão mesmo, tá vendo? Agora só tem que ser o que o Itcheli falou da verdade, acho que o que eu posso falar pra torcida é pra esquecer essa raiva de jogador, de treinador e se botar o clube em primeiro lugar, porque o mais importante é o clube, né? Sei que vai dar certo, o esporte é assim mesmo, é contra todos, é no improvável, mas no final dá certo. Isso daí é a história do esporte, né? Não sou eu que tô falando aqui da boca pra fora, a história do esporte em si diz isso, então, é acreditar, acreditar, acreditar que vai dar certo, o acesso vai acontecer e eu vou estar aqui na torcida pra ver o esporte, quem sabe, ano que vem nessa Série A aí. Quem sabe, a gente dá pra pegar essa Série A aí ano que vem, não é, não é, Tiago? Fazer uma pontinha feito e aguçoso ali e quando for finalizar uma pontinha ali e finaliza com um golzinho, tá bom, né? Era bom, né? Dois joguinhos só pra gente se despedir, tá bom? Despedido. Pois é, fica aí, a deixa aí fazer a trilha do esporte, né? Presta atenção aí nas paradas rolando aí. Aproveitar e mandar um abraço como a gente falou pro Diego, pro Ronaldo, pro Chico, desejar boa sorte pra eles lá e a gente tá aqui na torcida por eles e pelo esporte. Maravilha, velho, pô. Obrigado pela moral, obrigado aí pelas felicitações aí pros caras aí e você torcedor do esporte, velho, segue aí, vamos colocar os arrobas aí, né? O arroba do Richelli é arroba Richelli tem... É porque também... Quantos Richelli tem no mundo, né, velho? Ninguém, só Richelli tá... É, arroba Francisco Richelli. Como é que o Richelli chamava ele? Vamos lá, né? Aqui aí, cara, é uma lenda, pô. Quem, quem, quem? O Richelli é burro. Como é que o Richelli te chamava? Ah, Richelli. Ah, foi, chamava-lhe Francisco, pô. Depois eu ia falar Richelli, ele falava... Ah, é Francisco, E o... E o Léo... E o Léo... E o Léo... E o Léo Gadelha? E o Léo Gadelha? Pô, pô, o Léo Gadelha, pô, o Luxemburgo é uma lenda, cara. Dino Paraíba. Pô, a gente fica contando essas histórias aqui. Que graça. Vamos fazer o seguinte, velho, quando vocês estiverem de férias aí, porque o primo de vocês, o Diego aqui, gosta de Porto, né? Porto e Galinha. Então, quando estiver de férias aí, vamos bater uma real ao vivo ali, aí dá para a gente trocar, toca um pagodezinho e torce a ideia. Esse ano eu vou de novo, o pessoal da Carvalheira sempre me convida, eu vou. Ah, pô, eu acho que eu vou também com o Jorginho, né? É, o Jorginho, eu vou mandar um abraço para o Jorginho, para o Vitinho, o pessoal da Carvalheira aí. Rapazes, ela sempre me convida e sempre estou lá, dentro das casas, é muito bom. Pronto, Richelli, organiza aí as malas aí, então. Fala com o Jorginho, que é teu parceiro também. Já pega aquela permuta, aquela permuta de ingresso, no teu caso são quatro ingressos, então faz aquela permutinha aí, vem-te embora, que a gente já bate esse papo aqui. Diego já está aqui mesmo, tá ligado? Já está aí já. Deve ir para Sorriso Maroto com acesso garantido, que vai ter Sorriso Maroto aqui dia 26, se não, dia 25, já deve estar dia 26 lá, então já está tudo em casa já. Galera, brigadão, viu? Fiquem com Deus aí, e você, galera, até o final do vídeo aí, se inscreve, dessa moral para a gente, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Valeu, um abraço. Valeu, Tchere, um abraço, um abraço, com Deus, irmão.